E atenção, a polícia localizou veículos depenados hoje na zona leste da cidade de Londrina. Os policiais civis da Furtos e Roubos, comandados ali pelos delegados João Reis e Dr. Tiago também, receberam a informação de que num fundo de vale, ali nas proximidades do Jardim Monte Cristo, Santa Fé, teria ali alguns veículos depenados. Rapidamente, a equipe da Furtos e Roubos esteve no local e durante algumas diligências, acabaram localizando três veículos totalmente depenados. Dois desses carros tinham sido furtados no ano passado aqui na cidade. Já um terceiro foi furtado no mês passado, tá? Então, três veículos totalmente destruídos, localizados hoje pela polícia civil na zona leste da cidade de Londrina. Essas vítimas, infelizmente, perderam o bem que tinham.